Estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora nós vamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 26 de março, o Evangelho de São João, capítulo 10, a partir do versículo 31 e diz assim, os judeus pegaram pedras outra vez para atirarem Jesus, então Jesus disse, eu mostrei a vocês muitas coisas boas que vêm do Pai, por qual delas vocês estão para me apedrejar? Os judeus responderam, não vamos apedrejar-te por causa de suas boas obras, mas por causa de blasfêmia, tu que és apenas um homem, te mostras como se fosse Deus, Jesus disse, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se são chamadas deuses, aquelas pessoas que veio da palavra de Deus da Escritura, não pode ser anulada. como é que vocês dizem que está blasfemando aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo por ter dito, eu sou filho de Deus? Gente, é tanta incoerência, né? Os fariseus estão aqui mais uma vez querendo apedrejar o Senhor. Cada hora é uma coisa, eles estão seguindo a lei. Os fariseus são aqueles observadores da lei. Então, o que é uma pessoa que observa a lei? Está lá para fazer cumprir. Se na lei de Moisés está escrito isso, ninguém pode falar que é Deus ou que é filho de Deus, porque senão vai ser apedrejado. Eles estão fazendo cumprir aquilo, é a função deles. E Jesus, então, fala que é o filho de Deus. E Jesus vem falar que a lei está falando isso. É tão interessante porque Jesus, em momento nenhum, vai anular a lei. Jesus não anula a lei. Jesus enche a lei. Ele enche a lei de conteúdo. Ele dá o porquê daquela lei. Não é só obedecer por obedecer. É como o primeiro mandamento fala. Amarás o Senhor Deus com toda a tua alma, com toda a tua inteligência e de todo o teu coração. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. Que a gente ame o Senhor, sim. Mas que a gente entenda o que a gente está fazendo. E é isso que Jesus vem falar para eles. Para que eles entendessem a lei. Não só obedecessem cegamente, mas que entendessem com a mente, com o coração. Amassem e fica mais fácil. Conosco também é assim. A gente simplesmente obedecer sem entender não funciona. A gente precisa de conhecer o Senhor. Na medida que a gente conhece o Senhor, a gente se apaixona por Ele. E quando a gente ama, é fácil obedecer. Obedece por amor. Entende? É isso. Hoje é sexta-feira. Domingo já é Domingo de Ramos. E a gente começa a caminhada da quaresma. E o final da quaresma, a caminhada da Semana Santa. Que você, nesses dias agora, coloque o seu coração aberto. Reflita realmente pela cruz que o Senhor vai passar. Por todo o caminho da cruz. Que Ele vai viver por amor a nós. Por amor a nós. Para que a gente tivesse de novo aquele paraíso perdido lá atrás. A gente tivesse de novo acesso a Ele através da morte e ressurreição do Senhor. Que você viva essa Semana Santa plena de amor diante da presença do Senhor. E que busque a verdadeira conversão. Que é ter o Senhor no coração. Hoje nós vamos fazer as orações pelas pessoas que nos pediram. E se você tem pedido de oração no seu coração, agora é hora de colocar. Senhor, hoje eu peço pelo Braulio. Eu peço pelo Pablito. Eu peço pelo Antônio José. E todas as pessoas que têm sofrido com o Covid. Todas as famílias enlutadas. Que Teu Santo Espírito console, sustente, abençoe e conduza. Fica conosco, Senhor. Porque a noite está chegando. Fica conosco. Ah, gente, assim a gente encerra hoje o programa de hoje, dessa semana. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada porque você acompanhou e esteve conosco todo o tempo. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Bom fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até. Senhora, Mãe da Piedade. Tchau, Mãe da Piedade.